Olá e sejam muito bem-vindos, sou Aki, galera, bem-vindo de volta a nossa maravilhosa campanha de Hearts of Iron 4 Jogando o mod Kaiser Hike aqui com o Brasil, mais que pra ter vocês comigo E galera, muito obrigado pra todo mundo que tá deixando sua participação, tá deixando comentários, tá deixando meus erros, acertos e tudo mais na série Tem sido muito gratificante conseguir ler o comentário de vocês, principalmente evoluir aqui, né Como eu já disse pra vocês, isso aqui é a primeira vez que eu jogo Kaiser Hike e tal, não manjo muito do mod E vamos continuar, vamos continuar a nossa campanha, eu acho que nós estamos até indo razoavelmente bem, né O lore do jogo realmente me chamou muita atenção, tem muita coisa legal E vamos continuar aqui, galera, eu quero dar uma olhada numa coisa Eu quero ver se todo mundo tem esses debuffs igual tem, porque eu tenho debuffs aqui infinitos, né galera Eu tenho debuffs infinitos aqui Ok, alguém comentou que a AIB, a Ação Integralista Brasileira, quando ela entra no governo, você libera uma árvore de foco especial do Brasil E eu acho que isso é conteúdo pra mais uma campanha, né Porque a gente não consegue colocar ela aqui agora, infelizmente Mas eventualmente a gente consegue fazer uma nova campanha justamente colocando isso aqui e vendo essa nova árvore de foco, né galera Beleza, então vamos soltar aqui, deixar as coisas acontecerem Transportir, porque é maravilhoso, a gente de fato vai precisar transportar exércitos provavelmente, né Aqui tem algumas coisas, nós podemos ir tanto anti-aéreo quanto anti-tanque, né As duas coisas são decentes Tanques, eu não pretendo mexer por enquanto Companhias de engenheiros à frente do tempo não é uma coisa ruim É uma coisa a se pensar Talvez até os rifles melhorados à frente do tempo É, vamos com o rifle melhorado à frente do tempo, vai Vamos com o rifle melhorado à frente do tempo A guerra da Indochina com a coisa acabou E acabou que a... Uau! Isso é inesperado Não imaginava que esses caras ganhassem aqui, né Não imaginava, galera Insano Insano Essa galera aqui aprendeu com o Sião aqui, né Sião Ok Vamos vetinar, galera Beleza, tá bom Vamos lá Vamos continuar O que que tem aqui? Tá faltando dois turnstanes Tem muita gente que vai ter mais turnstanes aí Eu espero Revolta dos chineses Sérbia e Macedônia foram anexadas What? Sérbia anexou a Macedônia? Anexou, ok A guerra contra a Bulgária aqui terminou, né Foi essa guerra aqui, inclusive, que eu acho que acabou de acabar, certo? Eu acho que sim E agora já tem a aliança aqui, ó Do Belgrado Do Pacto de Belgrado, né Que é Albânia, Grécia e Romênia Perdão? Albânia, Grécia, Romênia e Sérbia, tá? E Sérbia Importante dizer que a Sérbia tá no meio desse pacto aqui também Legal Enquanto isso O... O... Como se diz, né O tiro tá torando aqui na... 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 Na França União Limitada, ok A gente só vai dar o queijo A gente vai olhar isso aí República Socialista de Honduras Entrou aonde? Revolucionário e Front, certo? Sério? Que Front é esse? Mais um Front surgindo aqui, galera Tá bom? Revolucionário e Front, beleza Vamos pegar um outro foco aqui, galera Galera, tá fazendo uma olhada, tá? É, assim Muito triste Insanamente triste Que a gente não consiga Pegar isso aqui, ó Porque isso aqui Ele remove ali O Wake of the War Tá vendo? E remover o Wake of the War, galera Significa Mais 20% De War Justification De War Support Que é, assim, insano Porque a gente tem zero nesse momento Tipo A gente até em guerra Provavelmente estoura a Guerra Civil, tá? Eu estou muito curioso Porque a gente não tem mais esse efeito Black Monday Então eu acho que pegar aquele... Aquele foco ali Não vai fazer nada, né, gente? A gente não tem mais o efeito Black Monday, tá vendo? A gente não tem A gente perdeu isso Certo? Um dos efeitos que eu vi Que dá pra perder por enquanto É esse Divided Military Vamos dar uma olhada nesse aqui Rethinking Que que é isso? Daily Political Coast Ok Vamos dar uma olhada nesse Rethinking Aqui Rethinking Rethinking Tá aqui Eu não acho que vai dar pra gente tirar, não Ele troca a descentralização com o Rethinking Federalismo Tá Isso aqui diminui um pouquinho os pontos ali, né Mas Aparentemente Esse debuff não é um debuff que a gente consiga remover Tá bom Um dos debuffs que a gente consegue resolver É o debuff militar E o debuff militar, salvo engano Ele tá aqui Como é que era o nome? O debuff militar? Divided Military Tá bom Vamos escrever aqui, ó Divided Military Pronto Ou seja, a gente precisa disso aqui Nós precisamos de 50% de adaptação De milícia, tá Pra começar a adaptar Pra começar a modificar 50 Aqui é 60 E aqui é qualquer outra coisa Tá Então Assim No fundo Agora É realmente Dar uma segurada Manobra de guerra Manobra de guerra Interessante Diminui a perda na organização Isso aqui dá Uh Gosto aqui, hein Port and Artillery E Land Doctrine Towered Artillery Support Artillery Redução de terreno Que é muito interessante Land Doctrine Tá A gente vai descer desse lado aqui Descer desse lado aqui Let's go Pronto Vou melhorar nosso exército por ali Deixa eu ver como é que tá aqui, galera Nós estamos devendo nesse momento 9k de equipamento Eu imagino Que a maior parte desse equipamento Ele vai pra mão Das unidades que estão dando deployment 9k, tá vendo? Na mão dos nossos soldados Não falta muito Então Menos mal, né? A gente deveria talvez Estar treinando esse exército Eu tô sofrendo aqui um pouquinho Com 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 Meu nome Com supply aqui Certo Eu vou pegar metade desse exército Vou fazer uma outra linha De Uma outra linha ali Pra esses caras pararem de sofrer Pra esses caras pararem de sofrer Não tem mais Anti-inflation Não tem mais anti-inflation Tá bom Acho que o anti-inflation Na verdade Era ruim pra gente Meio que estragava A nossa economia Tudo bem Olha lá Tanto que agora A gente tem 12 Fábricas civis Fazendo alguma coisa Manobra de combate Eu tenho que desse aqui Seria interessante Desse aqui Que isso aqui dá I'm experience Planning, speed, maximum planning Isso aqui não é ruim, né? E o próximo dá o quê? Perca de organização Quando o movimento Também não é ruim Uma bela Coisa ofensiva O que isso aqui dá? Special force Capacity Isso aqui não interessa Panela de logística Sempre é bom Infantry weapons Duas vezes Research bonus Muito interessante Muito, muito, muito interessante Eu quero Acho que aqui Aquelas coisas ali Tá bom Vou melhorar E melhorar Nosso exército E daqui a pouco Galera Eu tenho que começar A clicar aqui Que é a única coisa Que dá centralização Pra gente Quer dizer Não é a única coisa Mas é uma das poucas coisas Cuba se juntou Tratado de paz ali Tratado de paz Portugal Austrália E etc Cuba se juntou O Reichspakt Tá bom, né? Então a Cuba Se juntou Ao Reich Alemão Interessante Interessante Ver isso acontecer Bem interessante Bem diferente Eu diria Metralhadora melhorada Vamos começar Até agora Melhorar ainda mais Melhorar mais Que tá pouco Como é que tá Nove fábricas Também eu vou utilizar Cinco fábricas Pra centralizar mais rápido Tá tranquilo E os pontos Por enquanto Eu vou dar uma segurada Tá, galera? Já posso Anunciar a ambição dele Ok Eu posso Enviar um diplomata Pra cá Não Não tenho pontos Pra isso Honduras Declarou guerra A Guatemala Interessante Então Guatemala Tem aliança Aqui Inclusive Tá, ó Inclusive Não Eles não estão Em facção Não É que isso aqui É poppet deles Ok Salvador É poppet da Guatemala Por algum motivo E a Guatemala Tá em guerra Contra Honduras Contra esses dois caras Ok Vai ser interessante Ver a Guatemala Ganhar isso Se a Guatemala Ganhar Vai ser bem interessante Tudo bem, né Galera Tudo bem Tudo bem Aqui a gente tá De soldados 24 regimentos Bem Legal Eu poderia pegar Esses caras aqui Vou colocar Ele em outro Coisinha aqui Vou colocar Um amarelinho Amarelinho Não Vou colocar vermelhinho Vai Vermelhinho E daí aqui A gente escolhe Outro general Pegar um bom general Aqui Assign duration É terrível, né Reassign duration É terrível Esse aqui até vai Mas tem Reassign duration Também Esse aqui é Péssimo Cara que nunca evolui Basicamente isso Cautioners Não é tão ruim Mas também não é tão bom Organizer Eu gosto Organizer Na verdade Me deixa bem feliz Organizer Irista É um cara Organizador Planning staff Beleza Isso aqui Nós estamos melhorando O exército Certo Exato Pode vir pra cá Vai dar Menos de 5% De organização Quando você Estava se movimentando Acho que vai dar Menpower Basicamente E recuperação E tudo mais Todas as duas coisas São ótimas Vai dar Land doctrine Arm attack Division speed Bem interessante Division attrition Menos 10% Hit attrition E supply consumption São coisas Que nós queremos Não tem muito O que fazer Simplesmente A gente quer Vamos atrás É isso Grand tradition Acho que eu posso Clicar aqui Nível 2 De o que? De artilharia Feito com sucesso Muito bom Pra gente Vamos com Logística Nível 2 Logística Nível 2 Significa Economizar Equipamento E economizar Equipamento É uma das coisas Que a gente quer Eu vou trocar Aqui Não dá nada Não Eu vou trocar Aqui direto Porque a gente Tem algumas Artilharias Já em mãos Então Enquanto Tá tranquilo Quem? A Itália Declarou guerra As duas Cecílias E Socialista Worker Republic Se juntou A Third Internationale Finish Que é você? Exato Você entrou Na aliança Com esses caras Muito interessante Galera Como é que Isso aqui Tá ficando Será que a Suécia Vai entrar Em qual? Quem é esse cara? Gustav Adolf Uou Olha o tamanho Dessa Áustria What? Desde quando a Áustria É grandona Assim galera Uau Os dois estão em guerra De novo Os caras gostam demais Uma guerrinha Com eles mesmo Interessante Deixei acontecendo É uma nação Que é a French Republic Isso aqui é a Frente A French Comunista Comune French Opa Tem guerras acontecendo Aqui Eu não tinha visto A Rússia tem guerra Com aquilo ali Talvez eu tinha visto Só não lembrava Pode acontecer também Tá bom Isso aqui faz Na real Isso aqui primeiro Musso State Acabou de De anexar Kiva Que é por aqui Kiva é aqui né Acho que era por aqui Hospital Interessante Aqui ó Kiva Beleza Deixa eu olhar Aqui galera Que a gente acabou De pegar o hospital Significa que tem Um slot aqui Disponível O que é que dá Pra pesquisar aqui Isso aqui tá muito À frente do tempo Não rola A gente já pesquisou Rádio Que é maravilhindo Poderíamos Pesquisar mais Identificação né Acho que Identificação Não há uma ideia Por enquanto Se for na cidade Pesquisa Tá decente até Assíria Etc Assíria se juntou Intente Uruguai ganhou A Copa do Mundo Calúnia Não é possível Como assim Não faz nem sentido Isso Alguém declarou guerra Na Grécia Olha a federação Otomana ali Uh Quem é você? Sindicalista Sindicalistas aqui Então Estão ganhando Da Grécia É isso? É isso E os amigos Da Grécia Aqui não estão Ajudando ele É De veras Interessante Eu diria Teoria de guerra Maravilhindo Eu gostaria De organização Tudo isso aqui Tudo isso aqui Todas as coisas Que eu preciso E eu preciso Sabe o que mais galera? Eu preciso também De experiência de exército Aqui Talvez Dá 20 Mas eu não consigo pegar Porque requer 60 pontos De Militia No Centralization Vamos dar uma olhada Vamos ver O que rola Adiciona aquilo ali Que vai dar Supply consumption Tá bom Supply consumption Pra mim Parece interessante Fica demonicana Tá em guerra Adoraria mexer Nisso aqui Por enquanto Não dá Isso também Não dá pra mexer Enfim Tem que esperar Mais 15 dias Para a padronização De equipment De equipamento Depois disso Quem sabe A gente consegue Fazer mais cliques Ok Irã declarou guerra A alguém Eu já vou olhar Quem Ele tá muito À frente do tempo Porque ele definitivamente Não rola Ah carrinhos Evitamente A gente vai querer Esses novos Aqui também Não seria ruins A gente produzir Com a facilidade maior Vamos com engenheiros Aqui vai Engenheiros São muito úteis Galera Talvez seja O principal suporte Do jogo A uprising Da Armênia Galera Tomou conta Lá do Da Holanda E as coisas Estão acontecendo E as coisas Do Kaiser Estão acontecendo Pessoal Estava analisando Aqui Porque a gente Vai pegar Depois desse Forger Squads Exatamente Coisa essencial Não tem Eu poderia Ou segurar Um pouquinho Para a gente Conseguir os pontos É a gente A gente Vai segurar Um pouquinho Galera Vai segurar Um pouquinho Outra coisa Que eu quero Fazer É o seguinte Guerra declarada Aqui embaixo Interessante Deixei a galera Brincando Vou pegar Esses caras Aqui Galera E eu vou Treinar O máximo Possível E eu quero Que grande Parte do Equipamento Seja destinado De fato Ao treino Ao invés De exatamente Somente Treinar Novas divisões Aqui Eu quero Também Que esse Treino Aqui Seja Eu quero Que vinha Para cá Outra coisa Que seria Interessante Que eu estava Dando uma olhada Seria pegar Uma dessas Divisões Deixa eu até Olhar Como é Que ela é É terrível Maravilhosa Tenho Basicamente As minhas Divisões Essa aqui É diferente Um pouco Maior Tá Então Eu vou pegar Essa divisão Vou trazer Para cá Vou colocar Aqui embaixo Vou colocar Ele sendo Como Sei lá Purple Beleza Vou colocar Um general Pode ser um general Bem top Pode ser você Rapaz Whatever E eu vou Fazer o seguinte Galera Eu vou clicar Aqui com o botão Direito Vou falar o seguinte Ei Eu quero mandar Um voluntário Quero mandar Esse voluntário Para você Pode ir? Pode né Então vai Por que que eu estou Mandando esse cara Galera Basicamente Para ganhar Experiência de exército A gente precisa Muito de experiência De exército Por isso que eu Contratei esse cara E por que que eu vou Priorizar agora Political power Justamente para isso Para a gente contratar Pessoas aqui Que nos dê Experiência de exército Eu sei que principalmente Na parte Do chefe de armas A gente tem alguma coisa E É Basicamente Só o chefe de armas Porque o restante aqui A gente não tem Grandes opções Tranquilo? Tranquilo né A gente precisa Dessa experiência De exército Também Para começar A pegar Nossas doutrinas Os mirados Está fazendo Zoeira Ok Cara Olha o tamanho Do império Tomando Império Tomando Está quebrando O pau Aí Companhia de logística Nível 2 Maravilhindo A divisão Chegou lá Finalmente Vou pegar Isso aqui E essa divisão Galera O que que eu vou fazer? Está vendo que O que que eu vou fazer? Eu vou Colocar Uma linha ali E eu não vou atacar Com ela não Eu vou deixar ela Dando uma segurada Mesmo Espera que Aqui parece que Preciso ou mais Preciso ou mais? Oh no Onde é sua capital? Esse capital Está aqui em Barcelona Me parece que Essa divisão Aqui vai perder O que é Bem ruim Diga-se de passagem Bem 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 ruim Mas tudo bem Essa divisão aqui Quanto ruim Que ela é? Deixa eu olhar Vamos aqui É você Você é uma divisão Dezoito Tá bom Vou colocar Atilharia de suporte Ah não dá Porque eu não quero Gastar meus pontos Com isso Eu não posso Gastar esses pontos Agora Tem que esperar Eu preciso De 50 pontos De experiência De exército Aqui justamente Para conseguir Centralizar um pouco Mais meu exército Deixar ele um pouco Mais decente Né? Então a gente não consegue Interessante esse Vapro que tem ali Eu consigo atacar aqui Também Consegue Beleza Ataca aí A gente defende de cá Acho que eu posso Ajudar esse ataque Aqui É a gente pode Com certeza A gente pode Curando o buraco Ok That's low Curado o buraco Segura o ataque Desse cara aqui agora Segurada Recupera a organização Tem mais gente Atacando ali agora Ok E nisso A gente vai Angariando aqui Experiência Né galera Esse lado aqui Sei lá A impressão Que ele vai Perder Tá Esse ataque dele Aqui foi ruim Porque agora Eu consigo atacar De volta Né? Agora eu consigo Atacar de volta Forçamos o ataque E ganhamos mais Uma província Hello there Vamos ver que agora Eu tô segurando aqui Vamos ver se a gente segura Não segurou Tá Eles tão invadindo Aqui pra baixo Quando esses caras Invadem pra cima Tá interessante isso aqui Os outro derps Declararam guerra Armênia Eles ganharam A guerra da Armênia Ganharam a guerra Da Armênia Né galera Ok Bom Enfim Deixa esse cara Brincando Eu vou colocar Que o seu objetivo É vir até aqui Eu só não quero Que essa linha Fique assim Essa linha é aqui Somente acabou Certo? Certo Ah E eu vou colocar Esse cara Não consigo colocar Você aqui Consigo né? Não faz sentido Ah Ah ele não pode Tá ali Não tá aqui Embaixo Meus Posso colocar Um general Aqui então? Oh god Clicar aqui E colocar alguém Pode ser você Esse cara aqui É bem bom Vision recovery rate Não é o ideal Né? Tá Mas Whatever Que seja Vou colocar ele Aqui no comando Legal Você eu posso Atacar Atacar Deixa ele atacando aí Defendendo Tudo mais Geralmente na defesa Você ganha mais Experiência No geral É uma regra Tá A gente tem 250 pontos Vamos lá galera Vamos começar A contratar Nossa cúpula Aqui O que que a gente Pode colocar Não aqui Espera What? Deu carinha Líder do exército Aqui Chefe de estado Tem algum chefe de estado Que me dê Experiência de exército Não me parece Não me parece Mas Contudo Entretanto Tem esse cara aqui Que a gente pode contratar Vai ser um bom cara Isso aqui me dá Experiência de exército Diária Que é o que a gente quer Dá menos atrito Que é muito bom Dá tempo de entrecheiramento E defesa Não é exatamente o que eu quero Supply consumption Isso aqui é insano Me dá Divisão de defense Supply consumption É muito bom Isso aqui dá ataque Isso aqui dá ataque É muito bom Isso aqui dá Ataque noturno Supply range Isso aqui dá Nossa 10% de ataque Uau 10% de ataque É muita coisa Ok Deixa eu ver se tem Alguma coisa muito interessante Aqui agora Tá galera Eu olhei aqui Tem coisa melhor Do que o que eu vou pegar Mas esse cara aqui Ele dá 0.2 De arm experience Por dia Tá vendo Então nós vamos pegar Esse cara Só por causa disso Tá Não existe outro motivo Basicamente por causa disso A gente quer esse arm experience Tranquilo Legal né Beleza Deixa a galera Continuar Vamos continuar com a nossa guerra Vamos pegar isso aqui também Renovate arms Legal E daqui a pouco A gente já vai conseguir Clicar Onde a gente tem que clicar Que é exatamente aqui né Experience desirmos Para dar mais 10% de centralização Mais 10% de centralização A gente consegue pegar Alguns focos Pegamos os novos Os novos rifles O que é maravilindo Tá Maravilindo pegar esses novos rifles Vamos pegar aqui galera Vamos gastar um tempo aqui Fazendo os novos trens Tá bom E com os novos rifles Eu vou fazer o seguinte Eu quero Colocar os novos rifles aqui Deixa tudo aqui Vamos tirar Duas aqui talvez Perfeito ok E aí a gente vai Balanceando né A gente ganha eficiência lá Legal Cadê meu exército Tá nesse canto aqui Sabe sei lá como Sabe sei lá por que Que ele tá aqui Realmente eu entendo Interessante Vamos pegar a capital Dos caras aqui Tá livre então A gente entra Adentramos a capital Tem que tomar cuidado Com isso aqui né Começou a atacar Oh no Oh no Batendo em retirada Por favor Oh god Minha divisão É isso que dá né galera Ah É isso que dá É isso que dá Tá bom It is what it is It is what it is Ah Foi bom enquanto durou Nossa aventura ali Tá bom A gente vai treinando E ganhando negócio ali agora Mais cinco do que? Divisão Divisão speed What Velocidade Divisão mesmo É isso mesmo Legal Tá Daqui a pouco a gente consegue clicar aqui O que Yemen declarou guerra Nos otomanos Boa sorte Yemen Yemen se juntou A alguma facção Que eu deveria ter olhado Qual era Vamos ver Yemen Você declarou guerra Com os otomanos Você se juntou a essa facção aqui Que tá tentando resistir Aos otomanos Não Você tá em guerra Uh Isso aqui vai ficar interessante Você tá em guerra Uau Olha que samba Samba louco aqui Esse cara Aliado desse cara E aliado desse cara Que tá em guerra Contra os otomanos Porque esse cara Ele tá em guerra Contra esses caras aqui Guerra contra o Irã O Irã tá em guerra Contra isso aqui Contra os otomanos Enfim A guerra A bala Tá comendo Pra tudo quanto é lado Essa é a grande verdade Galera Eu vou encerrar esse episódio No próximo episódio A gente vai conseguir Nosso Army Experience Vai conseguir clicar aqui Vou conseguir pegar Mais alguns focos E por enquanto é isso Olha só Quem tá ganhando Yes Deveria mandar Pessoas pra lá Na real Eu deveria mandar Voluntários pra lá Posso mandar quantos Voluntários E aí Enfim É isso né galera Posso garantir a independência Não Vou encerrar Mais que eu pra vocês Comigo Queira abraço E até mais Tchau tchau Tchau